Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado por estarem presentes neste retomar dos trabalhos. Naturalmente temos o horário um pouco comprometido e por isso vamos ter que ser um pouco mais breves neste painel. E eu gostaria só de dar nota que quando há uns meses recebi o convite para estar aqui, fiquei um pouco assustado, por causa da responsabilidade e da qualidade da iniciativa, mas no entanto não podia deixar de estar presente, desde logo, porque é uma forma de homenagearmos todos aquelas pessoas, as muitas pessoas que têm feito tanto pela promoção da educação no nosso país, ao nível das bibliotecas escolares. Depois também porque as bibliotecas escolares, como todos sabemos, e os senhores e as senhoras melhor do que eu, expandem e reforçam aquela que é a missão da escola e as bibliotecas escolares são espaços onde se constrói de uma forma particular a liberdade, a justiça, o futuro e a esperança. Em terceiro lugar, pela extraordinária qualidade do programa, no qual permitam que destaque este painel, em que temos a doutora Aida Alves, da Biblioteca Municipal de Braga, a doutora Isabel Mendinhos, do Gabinete da Rede das Bibliotecas Escolares, a doutora Maria João Valente Rosa, diretora da Bordata, Raquel Ramos, coordenadora interconselhia da Rede de Bibliotecas Escolares, e Rui Mateus, professor bibliotecário. Permitam-me também, ainda assim, e que, por amor àquilo que é a minha profissão, que sou professor, destacar a felicidade enorme com que vejo num outro painel em que damos voz aos alunos e onde tenho a felicidade de ter uma ex-aluna minha que me deixa particularmente contente. Portanto, passaríamos de imediato às intervenções. As intervenções vão ser de cinco minutos, com, naturalmente, o meu pedido, que não nos alonguemos e farei naturalmente um sinal assim que estivermos a aproximar desse tempo. A primeira questão prende-se exatamente com a cooperação entre as bibliotecas escolares e as bibliotecas municipais, sabendo nós que a construção de redes entre as bibliotecas escolares e municipais ajuda, de alguma forma, a expandir e a dar escala, a dar profundidade a este trabalho que tem muitos objetivos comuns. Gostaria de lançar como primeira questão a doutora Aida Alves. De que forma pode a cooperação entre bibliotecas permitir ganhar, efetivamente, escala, rentabilizar os recursos e ajudar a desenvolver novos produtos e serviços, tendo em conta os desafios digitais e as literacias do século XXI? Muito boa tarde a todos. Não posso deixar de enquadrar nos cinco minutos que me foram atribuídos um agradecimento especial e, no fundo, dar um destaque especial ao convite que foi-me dirigido pela doutora Manuela Silva, em representação do Gabinete da Rede das Bibliotecas Escolares, para estar aqui. É um prazer enorme poder vir de Braga aqui e encontrar uma massa humana que eu antevejo que são pessoas que, efetivamente, empenhadamente e diariamente estão no seu trabalho de campo a realizar a sua missão de professores e professores bibliotecários na área do ensino, da educação e de toda a sua dimensão cultural e artística que, muitas vezes, acompanha o caminho dos professores e dos professores bibliotecários. Não deixar de cumprimentar também a doutora Tereza Calçada, a doutora Isabel Alçada, também pelo seu importante papel em todo este percurso dos 20 anos das bibliotecas e um carinho muito especial para a doutora Maria José Moura, que eu estou aqui a ver também, que, de alguma forma, representa a biblioteca, a rede de leitura das bibliotecas públicas a nível nacional, que somos parceiros, efetivamente. E somos parceiros e somos parceiros cooperantes. E diria eu que a cooperação, de facto, a cooperação e a colaboração institucional, entre bibliotecas, são pontos de partida, efetivamente, para o sucesso e para uma nova escala. Neste percurso, nós encontramos muitas pedras pelo caminho, não é? Todos vocês sabem disso. Há muitas pedras, muitos obstáculos, muitos desafios que se nos colocam. E nós vamos apanhando-as, vamos apanhando-as, as pedras, a cada passo que damos e a cada evolução que fazemos na inovação dos serviços que introduzimos nas nossas bibliotecas. E o que é que nós vamos fazendo com as pedras? Vamos construindo a nossa calçada portuguesa, bem consistente, efetivamente. E, de facto, caminhando sozinhos, somos, efetivamente, capazes de chegar muito mais rápido. Ter um portal, ter um site, ter visibilidade daquilo que fazemos. Mas quando conseguimos dar as mãos, efetivamente, a parceiros locais, regionais, distritais, nacionais, no fundo, europeus, nós conseguimos, efetivamente, fazer o mesmo trabalho e chegar muito mais longe naquilo que é a visibilidade, o impacto do nosso projeto educativo. Educativo, formativo, cultural, recreativo, e toda a formação que nós fazemos e acompanhamos com o indivíduo ao longo de todo o seu percurso, enquanto cidadão da nossa sociedade, efetivamente. E, por isso, construir redes é fundamental nos dias de hoje. Eu sempre fui apologista da construção de redes. Sempre, desde o início. E eu sou uma funcionária da Universidade de Minho, que foi, de alguma forma, colocada no contexto da leitura pública. E vivo em articulação permanente com o poder local. E aqui esta gestão entre o poder local, o poder central, as universidades, as bibliotecas de escola, a leitura pública aqui com a sua missão de primeiro, de facto, é um grande desafio que se nos coloca. Não só pelos serviços que temos que montar, o equipamento que devemos montar, as tecnologias, e, sobretudo, as relações humanas. Essas, sim, as relações humanas, que muitas vezes estão também elas na dependência das políticas e orientações políticas, quer governamentais, quer autárquicas, que nos condicionam muito o nosso caminho. E, portanto, isto de trabalhar em rede é, efetivamente, um trabalho complicado, difícil, mas devemos, efetivamente, ser persistentes, como qualquer, no fundo, professor, professor do botecário, agente da informação, deve ser aplicando métodos, efetivamente, rigorosos e eficientes ao longo do todo o seu percurso. Para darmos, entre todos, no fundo, a resposta aos desafios da vida. As tecnologias ajudam, ajudam muito, ajudam. As redes sociais, nos dias de hoje, ajudam muito. Porquê? Porque nos ajudam a mostrar mais rapidamente o nosso trabalho e envolver de forma muito mais, em jeito de marketing institucional, os nossos alunos, os nossos leitores. Porque eles veem que nós estamos a evoluir, estamos a preocupar com a evolução do conhecimento e no acesso à informação, disponibilização da informação e todos os recursos digitais e informativos que aí nós disponibilizamos. Por isso, imensas coisas nós podemos fazer na rede. Desde, no fundo, a constituição de portais, conseguidos regionais, catálogos coletivos, criação de fundos digitais, digitalizados, repertórios, apoio ao desenvolvimento de projetos de investigação académica, isto é, as bibliotecas podem receber e vão recebendo, efetivamente, muitos projetos de investigação das universidades que servem de apoio. Isso é muito interessante em termos de parceria e cooperação. E evolução tecnológica também. E, no fundo, planos educativos e formativos, culturais, que podem ser feitos e enriquecidos em termos de parcerias locais. A informação e a interajuda entre os colegas e professores bibliotecários, bibliotecários municipais, técnicos de bibliotecas, todos eles podem usufruir ainda mais, efetivamente, desta partilha e esta interajuda. sermos mais e melhores no nosso percurso, com projetos bem planificados, que, a curto ou médio prazo, efetivamente, contam e que dão um consenso maioritário das autoridades e restos implicados, o que faz com que, ao fim de 20 anos, estejamos todos aqui a tentar falar sobre a mesma linguagem de unificação, de solidariedade, de ajuda e de traçar uma reflexão para mais 20 anos que aí é onde vir, no sentido de construir castelos. Castelos. Muito bem. Muito obrigado. Esperemos que sim. Calçadas, castelos, tudo. E menos obstáculos. Relativamente ao programa da Rede das Bibliotecas, hoje é incontornável falar-se do futuro das bibliotecas, pelo facto destas se encontrarem numa espécie de encruzilhada, onde se torna essencial uma visão estratégica que aponte caminhos, soluções, construa calçadas, castelos. Doutora Isabel Mendinhos, tendo em conta os 20 anos do programa da Rede das Bibliotecas Escolares, o seu atual enquadramento e o plano estratégico de desenvolvimento, de que forma é que esta rede se pensa e perspetiva para o futuro? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, no meio de tantos colegas, amigas, amigos, dos responsáveis desta rede, os atuais, os antigos, dos oradores estrangeiros. É um gosto, é uma festa. E eu vou passar rapidamente a falar da pergunta que o nosso moderador começou por me fazer. Como é que nós perspetivamos o futuro? O gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares podia ter várias perspetivas em relação ao futuro, não é? Porque nós temos as perspetivas visionárias, as perspetivas utópicas, as perspetivas derrotistas, as perspetivas sonhadoras. Nós podemos dizer que temos uma perspetiva mista. Temos um pé muito assente naquilo que é a realidade. Olhamos para ela de uma forma crítica, estamos habituados a implementar projetos e a implementar orientações de uma forma sustentada, que começa sempre por uma experiência, depois se alarga e que se avalia sempre. E esta prática avaliativa, que se estende também a cada uma das bibliotecas, que é avaliada anualmente para encontrar os aspectos em que pode melhorar, é de facto um traço do nosso programa, que é um traço a manter. Eu diria mais, é um traço a aperfeiçoar. É um traço que nós temos que encontrar quem nos ajuda a fazê-lo melhor. Nomeadamente através de estudos de impacto do trabalho das bibliotecas escolares nas aprendizagens dos alunos, para os quais pensamos vir a conseguir a colaboração de universidades, nomeadamente nos estudos associados aos doutoramentos. Nós temos, de facto, um quadro de orientações muito claro, que define qual é o nosso papel, o que é que se espera de nós e para onde é que queremos ir. Ainda que o local para onde nós queremos ir, e o futuro, seja de facto um local algo incerto. Mas nós pelo menos sabemos como queremos ir. Temos um quadro estratégico de 2014 a 2020 que nos dá essa visão e que me permite a mim responder a essa questão. Então, ele contém vários pontos, um deles é a noção de biblioteca. A biblioteca como um lugar de encontros e interseções que nós temos que estimular cada vez mais. Interseções entre as capacidades, a cultura dos alunos que nos chegam e a cultura a que queremos que eles acedam, as competências que queremos que eles desenvolvam. Interseções entre a aprendizagem formal e a informal, trazendo para dentro da escola os contributos que a aprendizagem informal pode trazer à aprendizagem. Um espaço de interseção entre os saberes que estão partilhados e divididos entre as diferentes disciplinas. Um espaço de encontro entre os professores de sala de aula e os professores de bibliotecários. Portanto, este estabelecer de pontos, este estabelecer de parcerias, também com a comunidade, também com os nossos parceiros, cada vez mais aprofundadas, é um outro dos pontos a que nós teremos que dar toda a atenção. A biblioteca escolar é o espaço onde se trabalham todas as literacias. Ela é, na escola, o lugar capaz de o fazer, o lugar onde isso, de facto, se concretiza. Nós temos um referencial, o referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, cuja utilização estamos a alargar progressivamente, todos os anos, a mais escolas, a mais turmas, e que este ano vai sair como uma edição revista e alargada ao ensino secundário e que norteia o trabalho das bibliotecas nesse sentido. Temos uma preocupação muito grande, uma ou outra, ainda neste grande domínio das literacias, concretamente com a leitura. A leitura tem agora facetas que de antes não tinha e nós temos que nos pôr na pele dos nossos alunos, alunos que são leitores não tradicionais, já que leitores somos todos, não é? E nós temos que rever as nossas orientações relativamente à leitura, pensando como é que, de uma forma não tradicional, podemos captar cada vez mais e melhores leitores. e depois temos que rever questões relacionadas com os ambientes e com os espaços, temos que rever questões relacionadas com as coleções e como as disponibilizamos, com as exigências de disponibilização daquilo que são os recursos da biblioteca hoje em dia. Temos que nos basear cada vez mais em tecnologia, temos que ter o apoio da tutela para termos um serviço cada vez mais baseado em tecnologia, uma tecnologia que esteja à frente e que dê resposta a todos, como nós queremos dar resposta a todos, porque a biblioteca é um lugar onde se esbatem as diferenças sociais. E, finalmente, somos uma rede de pessoas. Esta noção de rede é uma noção sobre a qual temos que continuar a trabalhar. Está muito feito, mas está sempre muito por fazer. Uma rede pode sempre abrir buracos. E, então, nós temos que cuidar. Temos que cuidar das pessoas que fazem parte desta rede, desde já reconhecendo aquilo que elas fazem, o seu trabalho, a sua entrega, a sua dedicação a esta causa. A entrega e o trabalho dos professores bibliotecários, das equipas das bibliotecas, dos assistentes operacionais, dos voluntários, alunos e adultos, de todos, nós temos que agradecer esse trabalho. E não é só o gabinete, não é só o Ministério de Educação que devem reconhecer este trabalho. Eu penso que o país deve estar grato a estes profissionais e deve reconhecer o que eles têm feito e continuarão a fazer pelas nossas crianças e jovens. O gabinete funciona, a rede de bibliotecas escolares é um organismo, funciona como um organismo vivo, como vimos naquele filme, se calhar não vimos com muita atenção, em que cada um tem a sua função, cada órgão tem a sua função, recebe feedbacks de outros, dá feedbacks a outros e tem um funcionamento absoluto, tem que ser conjunto. E, portanto, nós temos que apostar na formação destes profissionais, temos que os dotar das competências para continuarem a desenvolver o seu trabalho cada vez melhor, de uma forma cada vez mais sustentada teoricamente e empurrada para a frente do ponto de vista da qualidade das práticas. E se o fizermos em conjunto com os nossos parceiros, eu acho que podemos pensar em mais 20 anos com sucesso. Obrigada. Esperemos que não sejam só 20 anos, ainda assim, não é? Esperemos que sejam talvez 200 para mantermos os dois e os zeros, pelo menos, não é? Se bem que as escolas vão mudar muito nos próximos 20 anos e, naturalmente, as bibliotecas também. Eu não cortei muito a palavra porque estava a ouvir os recados para a tutela e pronto, e tomei boa nota, tomei boa nota. Relativamente aos projetos e às parcerias, as bibliotecas têm por missão desenvolver competências, hábitos de leitura, literacias, contribuir por essa via para uma formação integral que vai para além do currículo formal. A colaboração estabelecida com outras entidades educativas e culturais tem sido essencial para esse objetivo, dando à rede das bibliotecas escolares meios e oportunidades de crescimento, consolidação, sustentabilidade, que só em rede se torna possível. Doutora Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata, que está aqui nessa qualidade e na qualidade parceira, um dos projetos de parceria mais emblemáticos da rede é a parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos no âmbito da Pordata. De que forma tem sido vivida esta parceria pela Fundação? Quais as suas mais valias e que perspectivas para a sua continuidade? Muito boa tarde a todos. Começo por felicitar, naturalmente, a rede de bibliotecas escolares por estas duas décadas de existência. E respondendo diretamente à questão que me coloca, de que modo é que tem sido vivida esta relação, eu diria que esta relação tem sido vivida de uma forma extremamente intensa ao longo da curta ainda vida da Pordata de pouco mais de seis anos. Mas, de facto, a rede de bibliotecas escolares foi a primeira parceira logo da Pordata. Mal tinha quase acabado de nascer, tinha apenas um mês. E a partir daí, tanta coisa aconteceu na vida da Pordata com esta parceira amiga que é a rede de bibliotecas escolares. Lançámos concursos nacionais, 2011 a 2014, quatro concursos, para em que se pedia de algum modo a que os alunos desafiaçam também os professores a pensar sobre dados e a partir dos dados a pensarem um pouco o país e a sociedade em que vivem. Continuámos, lançámos um programa vastíssimo e extremamente ambicioso de formações e já agora eu não posso deixar aqui de fazer referência especial à doutora Margarida Toscano e ao doutor Bernardo Gaivão, duas pessoas imprescindíveis em todo este projeto ligado às formações e a tudo o resto que envolve a Pordata e a rede de bibliotecas escolares. Mas estas formações têm percorrido o país e continuam a percorrer e desde, e eu gosto de números e de facto já foram formadas neste âmbito 17.586 pessoas entre alunos e professores. E atualmente a Pordata Kids que é um outro projeto da Pordata já conta também no âmbito da rede de bibliotecas escolares com mais de 200 formações. A rede de bibliotecas escolares também já é uma fonte de dados da Pordata e eu lembro que se em 1997 existiam 164 bibliotecas, atualmente em 2015 o valor é de 2.426. Vejam só o crescimento fantástico que esta rede teve em 20 anos. Mais valias desta regulação é compreensível que as mais valias sejam imensas e isto por duas ordens de razão vá lá. A primeira é que na realidade as estatísticas são uma competência chave do mundo em que vivemos. eu costumo dizer que as estatísticas são mesmo o abecedário do mundo moderno. Sem elas há uma grande parte do mundo que nos escapa. E é claro que é na escola e nas bibliotecas que integram a escola é na escola que tudo começa e a escola e as bibliotecas são um espaço por excelência de formação e de produção do conhecimento. E nesse sentido a Pordata mais a RBE estão a seguir um caminho um caminho esse para uma cidade mais informada e por isso mais livre mais habilitada a fazer bom uso e boa compreensão destes números tão especiais que são números que falam sobre nós todos. Ainda hoje da parte da manhã ouvimos a dizer que de facto e sentimos não é preciso ouvirmos porque sentimos mesmo estamos a ser inundados de informação por todos os lados mas o facto de termos mais informação não nos torna necessariamente mais sabedores e é essa a grande questão e é esse o grande papel das escolas é esse o grande papel das bibliotecas e é esse também o caminho que a Pordata e a RBE bibliotecas escolares espero que continuem a seguir nos próximos 10, 20, 30, 40 e tantos mais anos que com certeza terão pela frente. Muito obrigada a todos.